Sorriso e outro, a gente se afiniza e comece a gostar Você está meio carente, cheia de ciúmes e lamentação Carregar a filha do meu coração Vai, 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 vai! Dança, baila, baila aí, pô! Podemos ser a gente mesmo, nós não precisamos Sorrir sem querer Estou ouvindo do amor no ente Vai, Jack! A final do meu coração Caralho, mandou, mandou, mandou!